rapaziada salzão apareceu em orlando eu acho que é por uma coisa de deus né deus tá iluminando o dia de hoje que hoje o meninão vai sair da oficina tá fugindo do sol aqui daqui já dá pra ver o bichão ali tá aqui ó tá aqui atrás que dá fala nesse dole uma cuidado com as peças o pior que isso aqui é da minha suspensão tá aqui estava no carro que está ouvindo um áudio aí oi nada não pode falar que você tá aprontando não então aqui vai falar que estão falando os outros né mandando uns áudio aí falou nada mas ó meninão tá até limpar o gostei de ver mas tá um forno aqui dentro hein rapaz fazia um tempinho que eu não via esse menino aqui deixa eu ver outra coisa ali na frente cadê ali ó ó ó o homemzinho de michimoto ali ó agora sim agora tá bonito em quer dizer que agora não vai esquentar não eu não sei se estou falando certo mas é um intercooler de óleo ele serve para ajudar a resfriar o óleo do motor tá fazendo aí ó saudade desse carro mano saudade de padrinha com ele agora você não vai mais não não vai me pensar não a suspensão tá mais baixa agora vai acabar com ele no padrinha em outro lugar agora universal e tem um problema eu alinhei agora ele para drift o alinhamento da roda de trás tá diferente então tipo você não pode passar de 80 milhas senão o carro vai querer sair de lado rapinho é sério sério ó puxa aí o negocinho para nós ver o motor aí abre o meninão aí ó para nós aí abriu está brilhando novamente bom a peça que era para ser trocada exatamente aqui que é uma válvula termostática por isso que ele tava aqui na oficina porque essa válvula tava travando a passagem da água de água então ele tava tendo problema com isso e agora a gente tem um intercooler de óleo ali ele vai ajudar a resfriar o óleo quando tiver acelerando com o carro então tem problema de esquentar não vai ter mais não só se o radiador original não aguentar porque falaram que talvez eu tenho que colocar um radiador de performance que é um pouco maior mais grosso aguenta mais a pancada do carro mas agora meninão vai para casa e a gente vai para última parte dele que é dar uma cara nova cara nova que eu digo assim uma vida nova ele uma cor nova no carro mas o carro tá aí montadinho hora de levar para casa eu até trouxe uma câmera hoje porque eu quero filmar minha reação dirigindo meu carro porque meu carro mudou muita coisa como eu falei o escape é novo tá não tá com escape antigo eu nem liguei ele para ver o barulho tem que ligar inclusive faça as honras aí meninão ver se saiba ligar né pelo amor de Deus não encaixável besta você usa paipadinha com as menininhas não sabe ligar agora né safado só não vai acelerar que ele tá frio tá deixa é só liga e deixa normal depois quando ele der uma esquentadinha a gente acelera tá ligado vamos deixar o meninão dar uma esquentada que eu quero dar uma olhada no bichão enquanto o carro tá dando uma aquecida lá no motor eu vou mostrar para vocês outro carro aqui que é um carro de drift que é de um dos mecânicos aqui que é o Jason ele montou sozinho esse carro sabia na casa dele esse carro aqui é um eu não sei se são 180 ou 240 mas não não é um 240 S13 modelo S13 Nossa quem faz Drift né dá na parede é isso né Open pode abrir aí eu não sei como que abre eu também não aqui tem que apertar apertar aí agora acho que foi caraca ele que montou esse motor aqui esse aqui é um tio Jay-Z todo preparado turbo é o que que eu falei que roxo com verde combina fica bonito né irado para caramba deixa eu perguntar para ele Hey Jason how much horsepower 550 na roda nota de $100 for 80 torque é forte para caramba é bem mais forte que o meu carro praticamente dá dois dá dois do Z de motor fora que também é turbo né mas esse aqui aqui também pô motor de Supra você quer falar o que o carro dele é todo preparado mano todo forjado bonitinho e tal ele ele mesmo que fez tudo em casa tudo sozinho tudo sozinho ele mancha para caramba o Jason olha dentro do carro você vê todo preparado também tirou ar não tem nada isso aqui é puramente carro de Drift tirou bastante coisa para aliviar o peso tem a gaiola banco concha dois freios de mão um só para segurar e outro que é para ele usar mesmo todo o aparato que fizeram de ligação ali para dar start no carro e só pressão de óleo essas outras coisas o resto arrancou tudo é o escape dele sai por aqui ó escape dele aqui não é lá atrás igual o meu não eu não sei se esse carro dele aqui pode rodar na rua acho que deve porque o carro tá aqui na oficina ele deve ter vindo andando mas é irado eu 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 acho muito top esse carro esse carro aqui gente é o mesmo carro que aqui só que o do Alexandre tá em processo de de construção mas esse carro é esse ela estaria dele exatamente essa esse daqui são dos melhores carros para Drift o s13 s14 s15 s15 é o mais famoso porque o pessoal da Fórmula Drift usa ele vai pegar um desse no futuro quem sabe eu tô estudando se eu pego um desse ou o s14 o s13 o s15 é muito caro talvez s15 pode ser um sonho muito avançado fora que o s15 a direção dele é aqui na esquerda todos que ele tem nos Estados Unidos é só na esquerda porque ele é importado do Japão então não veio é fabricado aqui com direção do lado esquerdo vem com direção do lado direito esse daqui é um carro já de competição de Drift mano é aliviado peso todo feito vocês viram que eu nem sei se tem o radiador aqui na frente eu acho que o radiador deve ser lá atrás dele mas o carro dele é da hora mano tem muita coisa que pegou ali porque ele anda muito então ele tipo ele arrisca muito de passar na parede raspar na parede e o escadão aqui velho sim é porque mano quando o cara gosta mesmo que o cara pega gosto ele vai buscar a parede ele vai querer chegar mais próximo possível e vai acontecer isso bater e tal para fazer isso não não eu vou andar direitinho ó tanque de gasolina preparado ele só não tem o radiador também então o radiador é na frente e aqui que você acha que é ter um carro de Drift ou Vini eu tô pensando em comprar mas eu não sei se é melhor comprar um desse ou um Z igual o seu ó todo mundo me fala o que Z é o melhor para você iniciar porque tipo é um carro que você não vai gastar com motor e se você pode usar o original e já faz Drift e isso só vai precisar soldar o diferencial colocar o freio de mão já era manda a brasa e você consegue fazer agora esse daqui pessoal fala que o motor original dele não é tão legal de mexer segundo o Bruno que me falou meu conselho normalmente é o que pessoal pega esse carro aqui troca o motor ou coloca um 2JZ igual esse ou coloca um V8 mas não vai sair muito caro não se fazer assim então você tem que fazer você tem que comprar peça de Swipe para o motor encaixar certinho transmissão tem um monte de coisa isso é complicado depende de quanto mas esse carro aqui sabe quanto que ele custa quanto você encontra ele por $3,000 não é tão mal assim $3,000 você compra esse carro não do jeito que ele tá mas o carro em si tipo essa lataria de carro aqui com tudo lá dentro com banco tudo tudo original do carro agora assim provavelmente ele deve ter gastado aqui de peça que esse motor aqui para colocar deve ser uns cinco a oito mil dólares ele deve ter uns 10 mil a para mais de peça nesse carro aqui esse carro seria no valor saindo sei lá uns quinze e vinte quinze e vinte mil dólares ele venderia esse carro mas eu provavelmente ao xodó dele não venderia de jeito nenhum bom mas agora vamos fechar o carro dele aqui deixar bonitinho e vamos ver o barulho do Zep que tá ligado lá já um tempinho eu quero ver como que é o barulho do menino ó isso aqui é meu escape velho tava quebrado ó por dentro vai dar um barulho isso aqui que você viu rastando aquele dia no chão lá que quando você veio veio comigo com a oficina embaixo aqui tá raspado não olha só como que tá nossa meu deus vamos ver o som novo dizem que o meu carro tem um negócio top no escapamento agora o que vamos ver se vai acontecer vamos eu quero que você foque aqui ó se quiser ficar um pouco mais para trás dizem que o meu escape agora solta fogo vamos ver o o oi 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 tá aí o fogo mas eu acho que deu para ver na câmera mas saiu é aqui eu não eu queria ver mano eu não vi ainda pessoalmente o barulho tá top você achou ficou show eu gostei bom o bom é que agora ele tá top só vou esperar agora o Bruno que ele deu uma saidinha que eu queria falar com ele lá para ver que ele fez no carro exatamente e eu não tenho certeza as únicas coisas que eu tinha certeza era esse radiador de óleo a peça lá do esquecer nome agora dela mas válvula termostática tá me esquecendo o nome agora é levar embora um mês sem carro eu acho que eu não sei nem dirigir mais carro manual eu fico imaginando o pessoal na lua como eles devem ver o meu carro e ação do pessoal que você acha acho que agora é que tem o aerofólio né mano aerofólio chama bastante atenção né não é que agora tá completo né tá com o body kit inteiro tá com aerofólio mas a hora que a hora que se pintar a hora que se envelopar rapaz bom primeiras impressões de dirigir o meu carro bem diferente de antes tá mais confortável porque a suspensão que eu tinha antes era uma suspensão cortada que a gente fala uma suspensão preparada para carro rebaixado então essa aqui é uma suspensão própria para competição o carro tá bem mais confortável além disso depois eu tenho que configurar ela acertar ela para ver como ela vai sair na hora que eu vou andar deixar um pouco mais dura vou deixar um pouco mais mole isso aí eu vou ter que acertar o carro conforme eu andar eu vou ter que aprender isso porque eu não manjo nada então a gente vai ter que aprender tudo de novo bom problema de óleo resolvido aqui a pressão do óleo tá top do óleo subindo quando acelera e uma coisa muito importante temos ar-condicionado agora isso aqui é o utensílio o melhor de todos aqui em Orlando porque aqui é muito quente nossa quente pra caramba lembrando meu carro é um carro de rua mas também de drift então por isso que ele tem som ainda tem ar-condicionado se não tinha tirado tudo só para fazer drift e como eu tava conversando com o pessoal ali da oficina eu quero sim ter um carro só para drift mesmo tipo assim um carro todo preparadaço mesmo tipo todo bolado com todas as coisas roucage igual eu mostrei o carro ali do Jason que tem um motor preparado tem roucage lá dentro tá todo aliviado de peso tem um carro assim próprio para só drift mesmo com uma suspensão toda assim trabalhada para drift que sabe com as rodas negativadas ali tudo acertadinho para drift então porque eu ainda quero andar com esse carro na rua então por isso eu deixei ele mais parecido com um carro de rua possível bom eu não sei se vocês estão ouvindo porque o escape é novo ele tá alto então deve estar pegando um pouco na câmera porque aqui dentro ainda pega mas agora é levar o carro para casa lavar ele e a gente ir para a última parte que agora é a parte do envelopamento o carro ficou na oficina ele não tava quebrado ao contrário do que o educia que o carro tava quebrado que o carro tava quebrado ele não tava quebrado ele trocou o motor tivemos alguns problemas no motor porque é normal pode acontecer isso porque é um motor antigo usado e aí a gente teve que trocar algumas coisas e acabou que eu quis colocar algumas peças novas no carro igual a parte do óleo ali que eu coloquei no radiadorzinho de óleo e agora o carro tá de nino para quando eu vou usar ele não ter problema nenhum agora vou para casa de uma dirigida aqui no carro tá top tô sentindo ele normal nada diferente mesma coisa assim dirigir um carro normal mesmo que a suspensão dele esteja acertada para mim fazer drift no alinhamento do carro eu não tô sentindo diferença agora vamos ver como que eu vou me sair no drift eu tenho que ver com o pessoal quando eles vão alugar a pista quando a gente vai andar que agora o meninão voltou e eu quero andar eu quero andar com ele os vizinhos vão pirar só que você ligar esse carro o barulhão ó tá brapo não faz aquele dan 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 e agora solta foguinha atrás olha só onde o meninão chegou de volta ao lar tá em casa agora depois de um mês mandou bem que você pode dizer tive viagem confortável suave sem nem muitas turbulências só a barulho né normal primeira segunda terceira quarta quinta mas nada contava tipo 110 por hora mais ou menos do nada lá vou colocar esse aqui é de rapidão rapidão cara tonto ele tá guardando essa piada até a hora de eu gravar já fez umas quatro vezes mas vamos fazer o seguinte cadê a chave tá aqui no meu bolso abre lá o capô a gente vai tirar o para-choque dele porque eu quero mostrar o intercooler bonitinho que foi colocado no carro ali que assim gente o bruno não tava lá ele teve que trocar uma transmissão de um carro então ele ia demorar um bom tempo para chegar então eu tive que voltar embora e deixar o carro aqui em casa então vamos abrir aqui eu vou tirar o para-choque a cara do outro ali dentro do carro tá emocionado ali o bichão ó tá emocionado menino tá emocionado o outro aqui tá emocionado aqui tá porque não tá vazando aí tipo emociona não aí eu acredito que milagres acontecem faça gostou como assim mano quando é que pode dar uma volta já deu uma testada nele hoje já já ok mano peraí vem cá tife quer fazer a piada aqui para eles fala lá que aconteceu fala aí fala aí você quer falar para todo mundo fala eu sei que quer que eu fale fala aí eu sei que você quer falar do que estava testando o carro dele aí ele tava lá de boa tá ligado tava lá primeira margem segunda terceira quarta quinta conta uns 110 km por hora ele foi lá e eu vou colocar aqui ó rapidão ele tá fazendo essa piada o dia inteiro moleque essa é muito ruim tchau ficou feliz agora vamos vamos abrir aqui agora pô esse vizinho aqui tá de sacanagem toda hora molhando a calçada sujando aqui aí depois eu quero ver reclamar do barulho eu vou molhar ele esse desgraçado bom o para-choque esse aqui ó vem aqui ó arrancou arrancou tá pega é assim mesmo e tá pega não quebrou só tirei é assim mesmo é isso aqui ó esse intercooler de óleo da Mishimoto isso aqui vai ajudar a resfriar o bola eles tiveram que serra essa parte da frente para poder encaixar e tá basicamente no meio daqui ou não né tá não sei como tá encaixado aqui mas essa é a última peça que faltava e a outra peça é dentro do motor que é a válvula termostática agora a segunda peça é só semana que vem por que os dois dias porque não vai estragar já tá tá tinina agora agora já era agora é a última parte dele colocar a nova cor e logo logo vocês vão descobrir qual vai ser a nova a cara do zê como que ele vai ficar finalizado vai ficar top demais agora vou colocar o para-choque no lugar era só essa partezinha que eu queria mostrar ficou bonitinho né vou falar ficou bom tem gente que coloca um um prata e um dourado aqui do lado coloca dois não só tem um né humilde vamos fechar e colocar o para-choque deixa eu encaixar aí aí mano que eu não vou encostar esse negócio não vai que eu quebra é só fibra de vidro né esse negócio aí morre bugou assim né encaixado aí boa pronto para-choque no lugar agora vamos fechar a criança a única coisa que eu tenho que fazer antes de levar para o pessoal que eles vão envelopar agora que agora é a última parte não é mais comigo eu vou dar uma lavada nele que tá precisando porque eu lavei mas ó para ficar na oficina tudo sujo de novo mas o menino não tá de volta eu não vou dar um abraço tá tudo sujo brincadeira vai ver se vai quebrar o carro Abaçou o capô Voltou Ele voltou finalmente Meu carro Tá com saudade dele Isso eu vou mais estragar o carro Não me canso de falar que essa vista é linda Olha isso Coisa mais linda Ainda mais com essa piscininha aqui Brilhando De top Que dá pra entrar Que tá me chamando Tô quase indo porque Deve ter ficado hoje no solzinho Deve estar uma maravilha essa água Bom rapaziada Missão cumprida Consegui lá buscar o carro Ele ficou exatamente um mês E acho que duas semanas na oficina Não foi culpa do pessoal da oficina Não foi culpa minha Mais ou menos um pouco né Porque faltou dinheiro né Então não é culpa minha Não foi culpa de ninguém Foi o carro que deu um pouco de trabalho mesmo Teve que trocar motor Teve que trocar também a válvula termostática Que eu já falei várias vezes O pessoal até cansa quando eu falo várias vezes da mesma coisa É isso porque as vezes eu esqueço E eu acho que eu não falei E também coloquei ali o cooler de óleo Também teve o problema lá do vazamento do ar Agora a gente tem ar E várias outras coisas aí Que aconteceram e a gente foi tendo que acertar Como o Bruno me disse Da primeira vez que a gente trocou o motor do carro Com ele né Porque eu já tinha trocado uma vez antes Quando eu troquei a primeira vez com ele ali Antes dele mexer no motor Ele falou Portuga você vai ter que andar Qualquer coisa que acontecer Você volta e me fala Porque é um motor usado Então provavelmente daria problema Então eu fiquei numa boa Deu problema Voltei lá Foi trocada a válvula Pegamos uma válvula de performance Então é uma válvula mais top Do que a comum que a gente compra Em qualquer outro lugar Até mesmo que é original Além do mais foi instalado Suspensão de performance Bracinhos da suspensão de performance Braço da frente da suspensão de performance Então o carro tá todo preparado Pra performance do drift Isso mesmo Ele foi feito um alinhamento Preparado para o drift Então quando o carro estiver de lado Ele vai ter uma melhor aderência E melhor controle Porque a gente fez um alinhamento maroto Ali pro carro sair um pouco mais de lado Então o carro ele não tá adequado 100% pra andar assim na rua Então eu não posso ficar acelerando Com o meu carro na rua Porque fica um pouquinho perigoso Que ele é um carro Feito pra sair de lado Pra andar de lado Basicamente é um caranguejo Caranguejão ali Tem que andar de lado o meu carro Mas tô muito feliz que ele voltou Agora a gente vai pra última fase Que é a parte do wrap Que a gente vai agora fazer o wrap Vou tá falando com o pessoal do wrap Pra fazer o design Agora é a parte deles Eles também me cobraram muito do carro Pra saber quando que eu ia trazer Quando que eu ia levar Eles também não tem culpa Porque eu enrolei assim Pra levar o carro Porque também eu não tive culpa O carro deu problema E a gente tentou combinar várias vezes Não acabou dando certo Mas agora o carro tá aí Eu vou conversar com eles E provavelmente eu vou tentar Em duas semanas Ou uma semana Resolver isso de vez Primeiro eu vou fazer o design do wrap Vou tá apresentando pra vocês Três ou quatro ideias Pra vocês escolherem Qual você acha mais da hora Eu provavelmente vou fazer quatro ideias Que eu falo ó Essas quatro eu faria numa boa No meu carro Eu curti essas quatro mano Eu queria muito fazer essas no meu carro E eu vou deixar pra vocês me ajudarem A escolher qual vai ficar mais lindo no carro Então eu vou dar a ideia de várias aí Pra gente fazer E colocar no carro E aí a que vocês escolherem Provavelmente eu vou tá fazendo Essa escolha No Instagram Ou vai ser no meu Instagram Ou vai ser na galera do wrap Que vai ficar com o carro lá A votação Então fiquem ligados aí Eu vou tá anunciando essa votação Quando tiver pronto O design do carro Tudo E provavelmente a votação vai ser A que tiver mais curtidas Comentários A foto que mais vocês curtirem lá Vai ser a campeã E vai ser a que vai ser montada no carro Eu não sei quanto tempo vai ficar a votação Então mano Fica ligado nos vídeos Pra você saber quando sair a votação Já votar E você saber Porque eu quero Já sair a votação Colocar o wrap no carro E finalizar ele E drift E drift, 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 drift E treinar mais E lembrando pra quem tá aí Apoiando, curtindo a ideia Muito obrigado mesmo de coração Você que ficou até agora comigo Foram aí longos meses Desde janeiro com esse carro Fazendo várias coisas Treinando Modificando Realizei um sonho De deixar um carro igual do Need for Speed Tô muito realizado por isso Sério, de verdade Muito realizado Pra mim é uma coisa Muito emocionante Porque quando eu era criança Eu tinha o sonho De ter um carro todo modificado E hoje Eu tô conseguindo realizar E a coisa que eu falo pra você Nunca desista dos seus sonhos Se você tem um sonho Por mais bobo que ele seja Por mais esquisito que ele seja Por mais louco que ele seja Não desista E eu tenho certeza Que vai ter gente Que vai falar pra você Você não vai conseguir Avião Aproveitar enquanto o avião tá passando Vou até molhar o pé aqui Sentar aqui Uh, que delícia Então como eu disse Por mais louco que seja o seu sonho Não deixa ninguém colocar a mão na sua cara Ou apontar os erros pra você E falar que você não vai conseguir Ninguém mais do que você Tem que acreditar Que você vai conseguir fazer uma coisa Eu falo a verdade Porque eu leio os comentários dos vídeos Eu vejo tudo que tá acontecendo E sei muito bem o que acontece Nos meus vídeos Eu sei que muitas vezes Eu tenho culpa nas coisas Mas também não tenho Tenho que saber admitir meus erros Tem hora que o pessoal comentar Ó, o microfone ficou ruim Tal coisa que ficou ruim Eu sempre vou tentar o máximo Pra melhorar isso Mas comentários desnecessários Que falam Ah, você não vai conseguir Você não vai dar certo Você é ruim nisso Esses Você não tem que ligar Porque você não nasce sabendo Você tem que treinar Você tem que aprender Por melhor que seja Qualquer pessoa Você pode treinar E conseguir chegar perto dela Ou até ser melhor que ela Então sempre tente se esforçar Sempre tente melhorar Pra você conseguir todos os objetivos Que você almeja Eu falo isso porque Eu recebi bastante comentários Criticando Em relação ao Drift Que eu não ia fazer Que tá tudo errado O que eu tô fazendo Mas eu tô me informando Tô perguntando pra pessoas Que sabem Tô cercado de pessoas Que realmente querem me ajudar E eu agradeço todo mundo O pessoal da oficina lá O Bruno O Alexandre O pessoal da Drift 8Q Até mesmo meus amigos Que me ajudaram bastante O Greg Também tem o Kaique Que também me informou Bastante coisa Antes de eu comprar o carro Comprar o carro E mano Não tô copiando ninguém Como muita gente fala aí Ah, o Portuga tá copiando alguém Não, não tô copiando O conteúdo tá aí Qualquer um pode fazer Se você parar pra pensar Em falar Ah, comprou o Z primeiro A primeira pessoa a comprar Um Z de Drift Foi o Kaique Pode procurar aí Ele foi a primeira pessoa A comprar um Nissan 350Z De Drift Então se alguém comprou depois dele Tá errado porque tá copiando Eu acho melhor as pessoas Parar um pouquinho E analisar Em vez de falar bobagem Porque você falar coisas ruins Às vezes pode deixar Uma pessoa triste Eu não tô falando isso Pra mim Mas tô falando pra outras pessoas Palavras magoam as pessoas Então a gente tem que tomar Muito cuidado Com o que a gente fala Eu sempre tento trazer Alegria Diversão É isso que eu tento trazer Nos meus vídeos Tá junto com vocês Tá fazendo as coisas Do meu dia a dia Você está acompanhando tudo aí Eu fico muito feliz Que tem muita gente que goste Muita gente que me apoia Muita gente fala Portuga Você é zica demais Isso me motiva muito mais A trazer vídeos pra vocês Saber que tem gente gostando Tem gente se divertindo com isso Tem gente até saindo de depressões Até mesmo curando muitas coisas aí Graças aos vídeos Eu fico muito feliz realmente De verdade realizado com isso Então o recadinho é Nunca desista dos seus sonhos Não deixa ninguém falar mal pra você Que você não vai conseguir E nunca desista De verdade Nunca desista Que você pode conseguir Muitas coisas Do que você imagina Pode ser difícil Pode ter vários obstáculos Mas você sempre pode superar E agora é ir pra pista E praticar com o carro Porque o carro tá tinindo E como eu falei Agradecer a todas as pessoas aí Que fizeram o carro Toda forma que ele está Fechou? Então é isso rapaziada O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Espero ter dado um conselho De coração pra vocês Ter alegrado o dia de vocês aí Com esse vídeo E tamo junto rapaziada O vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou já sabe Like pra nós Não se esqueça de se inscrever no canal Que é muito importante Se você não é inscrito no canal Você não recebe notificação Você não sabe quando tem vídeo Você não sabe quando tem coisa nova Então se inscreve aí Ativa o sininho Daquele jeito Honest Pra você receber notificação E ficar antenado no canal E tem mais um avião aqui passando Mas agora rapaziada Eu vou indo nessa Um forte abraço Falou E foi 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 Obrigado.